Eu sou Luiz Lima, motorista da prefeitura há 26 anos, trabalho na ambulância desde que entrei, esses 26 anos. Hoje, há mais de 20 anos, é uma ambulância de viagem, que é o nosso serviço de remoção para outros municípios, pacientes acamados. E venho hoje dizer o seguinte, tenho muito a agradecer a essa administração pela renovação da frota, essas ambulâncias novas, para nós só trouxe tranquilidade na condução. E também, em nome de pacientes, que agradece muito o feito, ensinarem uma viatura nova com segurança total. Então, isso eu tenho que agradecer em nome de meus parceiros motoristas, que conduzem também com muita tranquilidade essas viaturas novas, adquiridas nessa administração. E nós estávamos com uma viatura toda estucateada, a frota alugada, e isso para nós foi uma inovação. E em nome do pessoal que a gente trabalha, carrega, transporta, em nome dos outros motoristas, eu tenho a agradecer.